Olá, eu sou o Batman Zavarese, eu sou o criador do festival Multiplicidade, que esse ano está tendo uma curadoria com outros seis curadores, uma curadoria compartilhada. A gente está aqui no Oi Futuro, onde o festival nasceu há 15 anos atrás, um centro cultural de arte e tecnologia, e especialmente dentro do Oi Futuro, a gente está no Museu 1, esse espaço imersivo que a gente está, é o Museu das Comunicações e Humanidades, um novo museu que surgiu em 2020, no início do ano, um pouco antes da pandemia eclodir no Brasil, e um ato bem simbólico, importante, celebrando como é importante a arte estar viva dentro da gente. Agora, começando o terceiro dia de nossa 16ª temporada do festival Multiplicidade, queria reforçar que fazer um festival 100% digital exige novos parâmetros, acordos, pesquisas dos futuros, das experiências, de tudo que vamos apresentar aqui. Dá muito mais trabalho do que fazer um festival presencial, é isso que a gente está vivendo e é isso que a gente está tentando compartilhar. Bom, hoje, no terceiro dia do festival Multiplicidade, essa programação que está aí na telinha, enquanto eu bebo uma água e respiro, ela vai estar novamente reforçando um repertório plural de linguagens e atitudes, de investigações técnicas e tecnológicas ampliadas, apresentadas por oito artistas do Rio, de São Paulo, do Chile e da Coreia do Sul. Divirtam-se! O que eu quero, ainda não tenho, tem nome. O que eu quero, 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 ainda não tenho, ainda não, o que eu quero, ainda não tenho. Tome! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu quero ainda não tem nome. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.